Para evitar que atividades essenciais da administração pública sejam interrompidas durante greves ou paralisações, uma medida publicada hoje permite que ministros de Estado possam compartilhar a execução de serviços com Estados, Distrito Federal ou Municípios. Nesses casos são competências comuns, mesmo que haja diferenciações, mas a competência técnica do município, do Estado e da União é equivalente do ponto de vista da qualidade dos servidores. Portanto, é plenamente factível a realização e a implementação do decreto. O Serviço Público Federal não ficará paralisado por conta de uma greve e as medidas que forem necessárias para garantir esse funcionamento serão tomadas, seja essa de convênio com o Estado, seja a adoção de procedimento, seja eventualmente o cruzamento de ações na Justiça.